Quando eu fico assim Só dá você aqui no pensamento Olho o telefone e penso Não, não é besteira Eu tô sozinho aqui no apartamento E o tanto que eu te quero Eu não acredito Às vezes acho que não é normal Esse nosso lance é tão bonito Baby, não pode nunca ter esse final Quem sabe vem junto então, quem sabe canta, vambora, vambora Quando você me quiser Ao final Meu amor Liga pra mim se quiser Meu coração não mudou E se um dia notar Que a saudade chegou É só você me chamar e pensar em mim Que é a saudade que eu já tô Eu vivo tentando disfarçar E até meu sorriso É só pra mostrar Uma felicidade que em mim não existe No rosto um sorriso Mas um coração triste Sonha com sua voz Sonha com sua voz Me chamando Dizendo, meu bem Eu estou te esperando Quando você me chamar e pensar em mim Dá um sinal que eu te amo Liga pra mim se quiser Meu coração não mudou E se um dia notar Que a saudade chegou É só você me chamar e pensar em mim Que eu não tô Afim de você Eu já tô Afim de você Eu já tô Afim de você Eu já tô Afim de você Que eu já tô Afim de você Que eu já tô Afim de você Que eu já tô